Bom, uma das características da igreja, da igreja primitiva, é que eles perseveravam na oração. E essa característica, essa palavra oração, ela é muito importante na nossa caminhada cristã. Não existe uma caminhada cristã sem oração, sem a gente falar com Deus. Oração, ela é o diálogo do cristão para com Deus. Simplificando, a oração é falar com Deus com humildade, sinceridade, consciência do pecado e entendimento acerca da grandeza e da santidade de Deus. Bom, a gente tem aqui uma passagem ali de Lucas 18, 9 e 14, que é do fariseu e do publicano. Você conhece essa passagem, onde o fariseu, ele se exalta, dizendo que cumpre todos os rituais, ele busca a Deus, ora a Deus não sei quantas vezes no dia. E o publicano, então, se coloca diante de Deus com humildade, dizendo, ô Deus, me perdoa porque eu sou pecador. Isso é oração. Oração é falar com Deus, é se colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo quem nós somos diante de Deus. E a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão e ela perseverava nas orações. É interessante porque, seguindo ali o capítulo 4 de Atos, a gente vê que Pedro e João, eles operam um milagre por meio do poder de Jesus. E daí os fariseus, os anciãos da época, a liderança judaica, eles não gostam muito disso, então eles resolvem prender João. E dizem que é para eles, dão uma ordem, que é para eles pararem e não falarem mais sobre Jesus e nem praticar mais aquilo que eles estavam praticando. E eles são perseguidos, então, por causa disso. Os anciãos colam ali no pé de Pedro e João e não querem que eles falem mais sobre Jesus e nem façam nada. Diante disso, os discípulos, eles oram a Deus, eles buscam a Deus. Todas as vezes, todas as passagens, quando você lê ali o livro de Atos, você vê que em meio à perseguição, a igreja, ela ainda se firma mais na oração. A igreja busca a Deus, porque quando nós estamos vivendo, quando estamos passando por alguma dificuldade, estamos vivendo uma perseguição, isso deve nos impulsionar a buscar mais a Deus. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa compreender que para avançar no mundo, em todas as áreas, é necessário perseverar na oração. A oração, ela é fundamental na vida da igreja, ela foi fundamental na vida da igreja primitiva e ela é fundamental em nossa época. E o nosso maior exemplo de oração foi o próprio Cristo. Eu gosto muito, quando eu estou lendo o Evangelho, que Jesus, em alguma parte, diz que Jesus, ele, então, se retirou para orar. Ele se retirou para falar com Deus, ele se retirou para falar com o Pai. E é interessante a gente olhar para a vida de Jesus e ter ele como modelo. Mas como a gente está falando da igreja primitiva, a gente precisa também ter ela como um modelo para a gente viver uma vida de oração, para a gente orar todos os homens de Deus, todas as vezes que a igreja avançou, todas as vezes que algum homem de Deus deixou um marco na história, esse homem, ele orava, ele buscava a Deus, ele se dedicava na oração. E a forma que nós mantemos o diálogo com Deus, nós oramos a Deus e ele fala conosco por meio da sua palavra. Sem uma vida de oração, a igreja, ela não avança. A oração precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é muito interessante a gente pensar também. Porque a gente não, como igreja, nós não podemos orar por orar. E também nós não precisamos e não devemos orar a qualquer oração. A nossa oração, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Provavelmente você já passou alguma situação onde você orou a Deus por algo e buscou a Deus por alguma questão, e você não foi respondido. A verdade é muito simples e fácil de descobrir. É que você não orou de acordo com a vontade de Deus. Certa vez alguém disse que a maior oração e a melhor oração que existe é a oração pela palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que você encontra a vontade de Deus, o propósito de Deus. Nós precisamos orar de acordo com esse propósito. E Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso ali. Todo mundo conhece, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e assim vai. E essa oração é muito interessante porque Jesus nos dá um modelo de como nós devemos orar. E é interessante porque a oração, ela tem a ver com unidade, ela tem a ver com várias pessoas. Ela não tem a ver apenas com uma pessoa. Até mesmo os pedidos que é feito ali em pró da comunidade. Não é em pró de apenas uma pessoa. Não é, ah, o meu pão, dai-me hoje. Ou então, ah, perdoa o meu pecado. Não. O pão nosso de cada dia. E a igreja primitiva, ela entendeu muito bem isso. Que a oração, ela precisava ser em pró da comunidade. A oração, ela precisava ser, a oração de acordo com a vontade de Deus, é uma oração que inclui todo mundo. É uma oração que inclui as pessoas. É uma oração que se preocupa com a necessidade das pessoas. É uma oração, não uma oração egoísta. A maioria das pessoas hoje, principalmente nós cristãos, quando a gente ora a Deus, a gente pede um monte de coisa. A gente pede aquilo, a gente pede por viagem, a gente pede dinheiro, a gente pede para Deus abrir portas com emprego. E é interessante a gente pensar porque a igreja primitiva, ela não orava por isso. A gente não vê, tipo, nas orações que a igreja fazia, unânimes em oração, não era uma oração que incluía pedidos para eles, mas era uma oração segundo a vontade de Deus. E a oração deles era que Cristo dessem força, Deus dessem força para eles continuarem em meio às perseguições. E a oração, ela não precisa ser uma oração egoísta. Ela não precisa ser uma oração que seja focada apenas em nós e apenas na minha necessidade, mas é uma oração que inclui pessoas, é uma oração em prol da comunidade. Uma frase de João Calvino, que diz o seguinte, que melhor guia poderemos encontrar para a oração, além do exemplo do próprio Cristo? Ele se dirigiu diretamente ao Pai. E em Hebreus tem uma passagem que é bem interessante. O apóstolo, o escritor de Hebreus, ele nos mostra que devemos fazer, como devemos fazer, o que devemos fazer quando diz que ele endereçou as suas orações, aquele que era capaz de livrá-los da morte. Com isso, ele quer dizer que Cristo orou corretamente, visto que recorreu ao Deus que é único e libertador. A nossa oração, ela precisa ser endereçada a Deus. A nossa oração precisa ter um propósito. Nós não podemos orar por orar, mas nós precisamos falar com Deus, nós precisamos orar, ser uma igreja ativa na oração. Se nós queremos avançar na oração, nós precisamos orar unânimes. É claro que existe um momento onde a gente se retira, onde a gente quer ter um tempo a sós com Deus, isso é muito importante, mas nós precisamos estar unidos em oração. O próprio apóstolo vai dizer que nós devemos orar sem cessar, nós devemos orar sempre. Eu tenho aprendido, tenho tido uma experiência muito interessante de oração, porque eu tenho entendido de Deus que nós precisamos orar em todo o tempo, independente do lugar onde eu estou. Em qualquer lugar nós podemos falar com Deus, Ele estar em todo lugar. E eu tenho praticado isso e isso ajuda muito você a se fortalecer em Deus, porque a todo tempo você está em comunhão com Deus, todo tempo você está falando com Deus. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que ora. E o nosso maior exemplo de oração é a igreja primitiva, e é o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar. Ele mesmo se retirava para orar, Ele buscava a Deus, e se nós queremos ser uma igreja atuante, ser uma igreja que avança, uma igreja que expande o reino de Deus, que avança com o Evangelho, nós precisamos orar. A oração, ela é a chave. Não há outro meio de nós falarmos com Deus. Daqui a pouco a gente volta para a gente finalizar. A ouação, ela é a chave.